Já começou a construção do Parque Urbano de Lamego, uma obra na qual a Câmara Municipal vai investir 4 milhões de euros para criar a maior zona verde pública da cidade, uma obra fundamental para melhorar a qualidade de vida dos lamesenses e conciliar as vertentes do desporto, lazer e da educação ambiental. A área onde está a ser criado o futuro Parque Urbano de Lamego é constituída por um conjunto de terrenos que na sua maioria estavam abandonados e desqualificados, situados nas margens da Ribeira do Coura e que estão unidos pela Praça Doutor Fernando Maral. A criação do Parque Urbano de Lamego contempla a construção de diversas infraestruturas públicas que vão constituir um fator agregador de várias gerações de lamesenses. O projeto prevê a criação de pistas pedonais cicláveis, um parque infantil, um anfiteatro ao ar livre, hortas urbanas, um parque de skate, dois polidesportivos, uma bancada para espetáculos e um circuito sénior com aparelhos adaptáveis à terceira idade. Serão ainda criados dois parques de estacionamento de 62 e 47 lugares, instalações sanitárias e construídas novas pontes pedonais para ligar as margens da Ribeira do Coura. A criação do Parque Urbano de Lamego é um investimento municipal que ascende a cerca de 4 milhões de euros e está a ser executado no âmbito do PEDU, Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, cofinanciado em 85% pelo FEDER. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto